Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano eu vim trazer aqui com vocês estarem baixando Resident Evil 4 aí para o Android né mano. Bom, é o seguinte, esse jogo aí é um jogo feito por fã, beleza? Então, infelizmente não é o Resident Evil 4 oficial aí para Android, mas calma mano que eu quero estar explicando umas coisas. Primeiro que o game aí né mano do criador tá muito top, tá bem semelhante ao original e também mano tem o Resident Evil 4 oficial para Android, só que é considerado mano por todas uma porcaria. Porque mano, é o jogo do Resident Evil 4 né mano, que começou lá no Play 2, mano era top demais mano, tinha as missões, era Zika, os gráficos né mano, para a época era uma maravilha. E mano, o oficial que tem para o Android é simplesmente você concluir objetivos, tipo, sei lá, colete, vamos supor colete 3 ouras, é isso mano, é muito zoado. Não tem nenhuma missão, os gráficos não são bons, beleza? E aí você fala, ah, mas é porque no Android mano, hoje vários jogos de mobile conseguem superar fácil fácil o Play 2 mano, isso é fato. Então, é, não quer dizer, ah mano, é porque o Android não suporta, não, 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 não tem, não tem. Como, mano, o GTA San Andreas mesmo, ele veio um pouco mais remasterizado para o Android, então os gráficos dele é bem, bem melhor do que o Play 2. A própria Rockstar Games já falou sobre isso mano, então, sim, o Android tem um grande poder de capacidade mano, ele tem, só basta as empresas né mano, que nem, lançou o PUBG Mobile, e aí, vai vir o Fortnite Mobile, agora vai falar que, pô, o Resident Evil 4, um game top de Play 2, é, não tem missões, não tem gráficos, qual é a graça mano? Então, é isso, eu quero estar mostrando para vocês esse jogo desse cara, que para mim está merecendo aí, é, muito, beleza? Então, antes, deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal, caso você não é inscrito, ativa o sininho das notificações, para você não estar perdendo nenhum vídeo aqui no canal, pois aqui são vídeos todos os dias, e é isso, é nós, vamos para o vídeo. Bom, para a gente estar instalando, a gente vai estar precisando do IES File Explorer, que é um direcionador de arquivos, e o link dele está aqui na descrição, após você ter baixado ele, e o jogo, vamos estar entrando, vamos estar entrando nele, beleza? Deixa eu estar voltando aqui, vamos lá, ok, vamos aqui na primeira opção, armazenamento interno, agora vamos na pasta download, e aqui vai estar o ícone do nosso jogo. Deixa eu estar excluindo esses dois arquivos, e bom, está aqui o ícone do jogo, vamos estar apertando sobre ele, vamos estar apertando em instalar, vamos estar apertando aqui em instalador do pacote, caso peça para você estar selecionando o método de instalação, e agora aperte em instalar. E caso de configurações bloqueadas, vocês vão em configurações, segurança, e marque a opção fontes desconhecidas, beleza? E é dois. Então vamos estar esperando aqui, né mano? Vamos lá, lembrando que os créditos estão aqui na descrição do vídeo, eu estava esquecendo disso, agora eu lembrei de... é dois. Beleza? E agora eu só estou esperando, pode ser que demore? Pode, mas tipo, demorar assim, um, dois minutos, no máximo, né mano? É lógico, algumas vai instalar em segundos, mas eu não sei porque esse mod... mod não, esse jogo aí mesmo demora um pouco para estar instalando, beleza? Então eu vou estar dando um corte no vídeo para terminar, e quando terminar, eu volto. Beleza galera, bom, quando terminar, vamos estar apertando em concluído, vamos apertar e segurar em cima do ícone do nosso jogo, vamos ali embaixo, na opção do meio, em apagar, e vamos dar um ok. Pronto, o nosso jogo já está instalado e pronto para ser jogado. Então é isso, eu vou estar entrando aqui nele para estar mostrando que está pegando tudo de buenas, e é dois. Então eu vou estar entrando aqui, e quando eu entrar, eu volto. Beleza mano, bom, está entrando aqui, vamos estar esperando, deixa eu estar abaixando aqui o volume, beleza? Do jogo, para não estar atrapalhando aí na gravação, e é isso. Bom, ali embaixo tem que estar carregando, né mano, ali loading, 100%, ok? E ali embaixo, vamos estar apertando em skip. Ok, aqui né mano, tem aí o canal, o Facebook e o Paypal do criador, beleza? Que é onde você pode estar doando dinheiro, está se inscrevendo no canal e está acessando o Facebook dele. Bom, vamos estar apertando em play, vamos lá, play. E aqui mano, você escolhe com qual personagem você quer jogar, que no caso é o Leon ou o Chris. Creio eu que o Chris, ele é o protagonista do Resident Evil 5. Então vamos estar selecionando o Leon, porque né mano, aqui é do Resident Evil 4. Então você aperta ali em quick play. Aí, o jogo está em desarrollo. O desarrollo eu acho que é desenvolvimento, beleza? Então, vai haver alguns bugs e glitches. Vamos estar apertando em skip. Vamos lá, vamos lá. E agora é só estar esperando. Ok mano, iniciamos aqui, velho. Olha que zica, mano. Bom, os controles eu achei bem legal. E é isso, vamos estar prosseguindo aqui. Bom, pelo que eu estou vendo, né mano, esse mapa, eu não sei. Porque o Resident Evil 2 de Play 2... Não, calma aí, foi tudo errado. O Resident Evil 4, né mano. Lá no Play 2, eu joguei tipo que a primeira e a segunda missão. Sim, eu não jogava muito. Então, eu não entendo muito bem, beleza? Mas tipo, o 5, o 5 eu já zerei. Então é 2. Bom, vamos estar quebrando aqui, ó. Cadê? Eu queria pegar a faquinha, não tem a faquinha? Não, mas vamos estar mirando aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, pra ver se tem item já. Ai, mano, que puta susto eu tomei, véi. Nossa, mano. Ó, morremos. Mano, que susto eu tomei agora, mano. Cê é louco. Agora, tipo, bota a help, mano. Vamos lá, fião. Agora eu tô nervoso. Tô nervoso, morô? Vai, tô nervoso. Ele tá aqui dentro, ó. Vagabundo. Cadê você, mano? Mano, cadê o cara, mano? De onde aquele maluco entrou, mano? Mano, só se for pra cá, aqui pra frente. Vamos lá. Ah, mano, se eu ver ele, meu amigo, vai tomar chumbo, mano. Vamos lá, fião. Cadê você? Cadê você, mano? Cadê você? O badalhão aparece por trás. Sai e ferra o batalhão. Ó, vamos estar dando uma averiguada. Tá bom. Eu não sei de onde aquele maníaco surgiu, mas é dó. Olha, olha, o que que é aqui? Ah, pensei que era ele ali, mano. Mano, de onde aquele maluco surgiu, velho? Outra help, mano. Beleza, ó, ó. Eu vou tá... Ué, tem bala ali. Tem bala no chão, mano. Olha que zica ali, ó. Aqui, ó. Mano, eu acho que o mapa é do Resident Evil 5, mano. Tá bom. Olha ali o nosso querido amigo. E aí, meu parceiro. Calma aí. Vamos lá. Calma aí. Eu vou tá aumentando o volume pra ver se aqui ele fala um forasteiro. Beleza? Então vamos lá. Aí está. Putz, mano. Fiz merda. Fiz merda. Aí, vai, vai, vai. Pega a munição. Pega a munição. Pegou, velho? Beleza. Calma aí, calma aí, moço. Calma aí. Calma aí que a gente já briga. Calma aí. Relaxa. Relaxa, mano. É. Ó, sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Aí, vai. Aê, matou, mano. Bom, ele não falou um forasteiro. Pensei que ele ia falar. Bom, pra quem já jogou Resident Evil 4 sabe que quando a gente entra, assim, em vilas, né, mano. É, vem aí um monte de gente pra cima de você e começa. Um forasteiro, mano. É muito zica, mano. Vamos lá. Vamos tá prosseguindo só mais um pouquinho pra ver o que que tem mais aqui. Esse mapa é bem semelhante do Resident Evil 5, mas eu acho que é do 4 mesmo, mano. Vamos lá. Tem um bagulho ali na porta. Vamos ver. E é da hora, porque você pode tá interagindo com algumas coisas, como munição, esses negócios aí. E se você vendo esse jogo e vendo o oficial, mano, você quer rir, sério. Porque isso aqui é muito melhor. Eu quero tá saindo aqui, ó. Tem como eu tá saindo, tipo, do jogo mesmo, assim. Não do jogo em si. É... Não, acho que não, mano. Pra mim sair pra tá selecionando o outro protagonista do jogo, mano. Eu queria tá fazendo isso. Mas eu acho que aí eu tenho que voltar, tipo, sair e entrar mesmo do jogo. Então, eu não vou tá fazendo isso. Mas eu acho que o Chris é, sim, o protagonista aí do Resident Evil 5, beleza? Mas, bom, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like no vídeo. Se inscreve aí no canal. Caso você não é inscrito, ativa o sininho das notificações. Pra você não tá perdendo nenhum vídeo aqui no canal. Pois aqui são vídeos todos os dias. E é isso. É dois. Fique com Deus. Falou. Fique com Deus.